Fácil para amar você Sem você em minha vida Que saudade eu vou sofrer A noite quando chega o sono Eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho Acordo e não te vejo aqui A noite quando chega o sono Eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho Acordo e não te vejo aqui Aí me bate um desespero Saudade a solidão Tudo que resta é seu cheiro Que ficou no meu colchão Tudo que resta é seu cheiro Que ficou no meu colchão A noite quando chega o sono Eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho Acordo e não te vejo aqui A noite quando chega o sono Eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho Acordo e não te vejo aqui E me bate um desespero Saudade a solidão Tudo que resta é seu cheiro Tudo que resta é seu cheiro Que ficou no meu colchão Tudo que resta é seu cheiro Que ficou no meu colchão E me bate um desespero A noite quando chega o sono Eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho Acordo e não te vejo aqui A noite quando chega o sono Eu deito e não posso dormir Se durmo com você eu sonho Acordo e não te vejo aqui 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 Acordo e não te vejo aqui